Fala aí pessoal, aqui é o Michel Valerius de Mega Estúdio E hoje eu vou mostrar pra vocês a mixagem vocal de um estilo pop IRB Usando os plugins da Audio Fuso Burio Usando o Fatudo no Beat, o Beetle Joyce nos Delays O Neutrox Creamy Rising 2 no Reverb E na compressão do Vocal Bus Waterloo Eu espero que vocês gostem, se liga só Se liga só Se vocês bateram Se liga só Liga só Liga só Se 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 liga só Because they took you away I want to give you all over me That's all I have to give I want to give you all over me That's all I have to give I want to give you all over me That's all I have to give I want to give you all over me That's all I have to give Então é isso aí pessoal, recomendo ao Diofuso Burio Vai no site dos caras, tá? Pega as promoções porque vale a pena, é plugin brasileiro Muito obrigado, valeu!